Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do tronco, águas que curam, que limpam Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Quero beber das Tuas fontes Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que correm do tronco, águas que curam, que limpam Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Meu Deus Esse rio está nesse lugar Quero beber Quero beber do Teu rio, Senhor Eu quero beber do Teu rio, Senhor Eu quero beber da Tua fonte Eu quero beber da Tua fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Te lava a minha alma Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Eu quero liberar sobre você que está assistindo